Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanker! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Você é fraco, tá ligado? Eu chego mandando freestyle e te mato no improvisado Tá ligado, quem diria? Olha só MC, eu tô, vou toda aposentadoria Tá ligado, eu, chega, pra vem Manda o freestyle boladão, que tu é gay Tá ligado, no freestyle ou no caminho Não tá treinando não, Diego, tá gordinho E você também tá gordinho Eu acho que você torna muito dono, Aninho Tá com bigode de jaca Esse bigode é vira-lata Nata de vira-lata Eu vou rimando, mano, se não se destaca Eu vou rimando, agora não, tô de lodo Nós é pitbull, pique MC, pose do rodo Pose do rodo, presta atenção Agora eu te mato nessa improvisação Sabe por que tu paga pau Aqui tá o retorno, aqui tá o droguinho Pra com síndrome de down Eu tô com síndrome de down Agora eu te mato nessa improvisação Você rimando, só passa tristeza Falou que eu sou vindo, pão no cu Do seu padrão de beleza Tá ligado, não é pra dar de beleza Isso aqui é improvisado É batalha de sangue, tá ligado, tranquilão Você só vai matar geral se pular no chão Se pular no chão, sua rima é muito ruim aqui Se eu vacilar, sua rima é muito ruim Se eu vacilar, é a mesma coisa que tampar o sol Com a peneira, seu cuzão Ah, mano, qual foi? Eu vou rimando agora e não deixo pra depois Aí, menor, aqui na Remembrada Se fosse pra fazer isso, era melhor tu ficar em casa Que fica em casa, menor Presta atenção, meu mano, agora tu vira pó Sabe por que rimar é ofício É melhor eu cair no chão, cair no céu é difícil Cair do céu, eu mando um freestyle e você dá um anel Você tá ligado, é lima, continua É viciado, tá falando de pôr do que usa? Nada com nada, você tá gaguejando o curso Eu acho que você é vacilão Tá mamando um avô igual a um mirante então Eu rimando noite e dia, você é gordo Nem se fosse no balão do up subia Porque você ia fazer muito peso Eu vou rimando agora, daqui você não sai em luso Ai, ai, ai Cabe em mim, presta atenção Tá ligado, mano, que você é vacilão Sabe por que? Rimando, você deixa a falha Falou de pó, é assim que tu vai ficar Depois aqui dessa batalha O... O que gostou da Remembrada? O que está aí? 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 PH e CHX Furou Barulho, J e Torres Furou Barulho, 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 Barulho